Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As crianças venezuelanas que vivem aqui em Manaus sofrem com doenças respiratórias e de pele. Elas podem ser incluídas em programas do governo brasileiro. Roupas em sacolas, redes atadas e alguns colchões no chão. Só neste abrigo no centro de Manaus vivem 80 venezuelanos, entre eles 40 crianças. Muitos dos pequenos estão com doenças de pele e respiratórias principalmente. Agentes de saúde da Sensa visitam esses locais para atendimento aos doentes. Esse menino está com dermatite. A mãe diz que o calor e os mosquitos têm castigado. A noite dá de calor, mas pica, porque a noite pica. Eu mesmo pico assim, muito, amanece. Aqui no centro de Manaus, os venezuelanos ainda estão abrigados de forma improvisada. A ideia da Secretaria Municipal de Assistência Social é documentar todos eles para que sejam inseridos em programas sociais do governo. A gente vai conseguir justamente colocá-los nos programas Municipal e Federal, que é o Leite do Meu Filho e também o programa Bolsa Família. A partir daí, você começa a dar garantias de autonomia financeira para essas famílias caminharem com as próprias pernas aqui em Manaus. 526 venezuelanos permanecem em Manaus. Eles também buscam refúgio em Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Para garantir renda, alguns trabalham na confecção de redes e de artesanatos. Mas esbarram no problema da falta de matéria-prima. É que na Venezuela, diferente de Manaus, os produtos como nylon, por exemplo, são bem mais baratos. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado faz palestras pedindo que as mães não levem as crianças para os semáforos. A meta é evitar um alto índice de doenças e óbitos entre os índios Uaral. 67 famílias venezuelanas que não se adaptaram no Amazonas já retornaram ao país de origem. Há uma semana, o Uaral não tem chegado aqui na capital. Estamos surpresos e, ao mesmo tempo, buscando saber com os contatos que temos em Boa Vista, o que está acontecendo, não é? Porque a situação da Venezuela não melhorou. Era uma situação que estava expulsando os indígenas venezuelanos. Então, a gente está aí buscando essa informação. Três testemunhas faltaram à audiência de instrução do caso Grande Vitória, hoje no fórum. Mas o Ministério Público abriu mão de ouvi-las. E agora só faltam as de defesa. Quatro testemunhas de acusação seriam ouvidas hoje, mas só uma veio ao fórum para depor. Só depois que todas as testemunhas forem ouvidas, tanto de acusação quanto de defesa, é que os réus serão chamados para prestar depoimento. Ao todo, oito policiais militares acusados de envolvimento no desaparecimento de três jovens no Grande Vitória. A defesa também arrolou uma testemunha que é incomum, que também seria testemunha do Ministério Público. E já me adiantou que vai insistir no depoimento dessa testemunha. Os três jovens estão desaparecidos desde outubro do ano passado. Alexi Júlio, de 25 anos, Rita de Cássia Castro, de 19 anos, e o Everton Marinho, de 21, desapareceram depois de uma festa no Grande Vitória, zona leste da capital. Esse vídeo mostra o momento em que os jovens foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. A família chegou a fazer vários protestos para que os oito PMs envolvidos no caso continuem presos. O caso é acompanhado pela Secretaria Executiva Nacional da Central Sindical Popular. O advogado veio até Manaus para audiência. A gente veio aqui para acompanhar, para divulgar nacionalmente essa situação e, de certa forma, pressionar com a opinião pública para que os policiais sejam levados a júri popular. O juiz declarou hoje que a falta dos corpos não impede que o crime seja comprovado. As famílias dos jovens querem que os PMs sejam levados a júri popular. Então, eu creio que hoje o martelo vai ser batido para essa audiência, para ele ser julgado, que ele vão para a júri popular. Eu creio em nome de Jesus. Para a advogada dos policiais, existem falhas no processo, Como, por exemplo, a apreensão de todas as armas dos policiais. Mas, apenas uma passou por perícia. Além disso, os PMs não são chamados para as audiências. Esse irmão do traficante desaparecido diz que foram encontrados cinco estojos de revólver 38. Então, estão querendo incriminar meus clientes, estão querendo condenar meus clientes com base em um estojo de uma PT-40, enquanto tem cinco estojos de 38 aí que a gente não sabe onde estão. Uma nova data para ouvir as testemunhas será marcada. Um foragido da Justiça foi preso suspeito de roubo e de participação em um tiroteio no fim de semana na Zona Sul de Manaus. Alexandre Pontes Souza foi preso na tarde dessa quarta-feira em uma casa na rua Bacelos, na Cachoeirinha. Ele e mais três cometiam roubos na Zona Sul, segundo a polícia. Os investigadores receberam informações de que o quarteto estava usando um carro roubado em assaltos na rua Ramos Ferreira. Nós continuamos as investigações, perseguimos, empreendemos diligência e conseguimos capturá-lo ali perto da rua Bacelos. No final da rua Bacelos tem uma invasão ali, eles estavam numa casa. Assim que identificaram o carro, os policiais foram vistos pelos infratores, que conseguiram fugir. Durante a fuga, os bandidos bateram dois carros e ainda trocaram tiros com a polícia. Alessandro chegou a ser baleado na perna. Alexandre estava foragido há dois anos do sistema prisional no regime semiaberto. Ele e a quadrilha já eram investigados desde abril por roubos na Zona Sul. Três ainda são procurados. Ele faz parte de uma quadrilha. A suspeita de ele estar envolvido em outros crimes. Ele já cometeu vários assaltos. E esses dois parceiros dele também, que estavam armados, também são suspeitos de cometer outros crimes. Com Alexandre foram apreendidos uma porção de maconha, munições de pistola .40 e de revólver calibre .38, além de um colete à prova de balas. Ele também é suspeito de ter participado de um tiroteio no último fim de semana na Zona Sul. Alexandre foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Os fogos de artifício dão um colorido às festas juninas, mas podem colocar em risco a vida de muita gente. Por isso, nós reforçamos aqui todos os anos. Soltar fogos exige cuidados. Nas lojas especializadas, o que não pode faltar são elas, as famosas bombinhas. Os fogos mais só nessa época são os fogos para criança, agora no mês de junho. Aí tem os estalinhos, o foguetinho mais conhecido aqui no estado. E mês de julho já são as danças, aí já sai mais a árvore de Natal, o vulcão. As crianças são as que mais gostam nessa época de festa junina. Chuvinha, estrelinha, estalinhos fazem a alegria da meninada e dos adultos. Essa pedagoga escolheu uma torta de artifício para animar a festa do trabalho dela. A gente quer pelo nosso evento uma coisa que dê brilho, que ilumine a noite, que faça o encerramento do evento, as crianças e os adultos se encantarem. Gastou 400 reais para fazer a alegria das crianças. Mas atenção, é bom se divertir com cuidado. Muito cuidado, onde eu trabalho nós temos pessoas que ficam num lugar adequado, pessoas que vão ter todo um cuidado de ler as instruções para que não ocorra nenhum acidente. Queimaduras causadas pelas bombinhas e fogos de artifício estão entre as principais preocupações do Corpo de Bombeiros nessa época do ano. As crianças são as mais vulneráveis. Nós temos uma incidência muito grande de acidentes com queimaduras nesse período de festa junina, final de ano, que são os períodos que têm maior utilização dos fogos de artifício. Muito pela imprudência das pessoas de não observarem o modo correto de utilização. Os fogos são divididos por classe. A classe A permite crianças de até 6 anos brincarem com as bombinhas. A B, adolescentes até 16 anos. A C, são artefatos usados por adultos. E a D, são os fogos que só podem ser manuseados por pessoas especializadas. E tudo obedecendo as normas de segurança, como por exemplo, a distância mínima de 43 metros para a queima de fogos. Os acidentes com o Catolés e os famosos rojões são os principais registrados pelo Corpo de Bombeiros nessa época do ano. Por isso, os cuidados com o manuseio com esse tipo de artefato são fundamentais. O próprio fogo de artifício é projetado para isso, para encaixe. No caso do fogo de artifício, como o rojão, você deve observar se o pavio está firme, se ele tem um laque de segurança no pavio, se ele não tem mofo, se a estrutura dele está em boas condições. Se ele não apresentar uma boa condição de utilização, você automaticamente descarta o produto. Se ocorrer algum acidente com fogos de artifício, o melhor é ligar para o Corpo de Bombeiros no 193. A dica é tomar os cuidados e aproveitar as quadrilhas, guloseimas e brincadeiras que só as festas juninas têm. Alunos da OEA estão em busca de apoio para participar de uma competição internacional em Santa Catarina. É o desafio universitário de Nauti Design. Currículo eles têm. Ganharam prêmios nos últimos cinco anos. A gente tem essa equipe desde 2014. Em 2014 eles foram o melhor projeto, em 2015 eles foram campeão geral e campeão em diversas provas. Inclusive, é de melhor projeto de novo e prova de força. Ano passado, a gente também foi campeão na prova de força e a gente ficou em quarto lugar geral. Só que nós fomos a melhor equipe do Norte e Nordeste. Ideia, é claro, eles também têm. O que falta é dinheiro mesmo e apoio. Eles querem ir para a Joinville, em Santa Catarina, este ano. Vão participar de uma competição internacional, a mesma que já deu títulos ao grupo. Agora desenvolveram uma embarcação em escala reduzida, um rebacador cheio de tecnologia. O rebacador é um barco para ter força. Então, como melhorias esse ano, a gente está trabalhando na parte elétrica, que a gente está construindo o nosso próprio controle, e melhorando a parte da refrigeração também, estabilidade. A gente está desenvolvendo, tentando desenvolver coisas no rebacador, que se derem certo, a gente pode trabalhar num barco de escala real mesmo. São alunos de engenharia naval, civil e elétrica. Leva um bom tempo, além de a gente ter que procurar os materiais, o melhor material, a melhor forma de fazer, todo o sistema de segurança também, que a gente está tentando pôr no barco. Também tem outras coisas que não tem aqui em Manaus. Então a gente tem que pedir de fora, tem todo esse problema. Como teve a troca do motor também, teve mais problema de achar o motor. Mas a gente está dando conta e, se Deus quiser, vai dar um ótimo resultado este ano. Para custear a viagem a Santa Catarina, eles começaram a organizar uma feijoada. A gente está se organizando para fazer uma feijoada agora dia 25, no domingo. A gente também contou com o apoio da nossa reitoria, eles ajudaram bastante a gente. E a gente corre atrás fazendo alguns eventos, tipo sorteio de rifa, essas coisas assim, entendeu? Se não for isso, não tem como ir? É bem complicado de ir. A gente também faz uma mensalidade por mês, para conseguir juntar o dinheiro para fazer a nossa viagem certinho e tal, arcar com as despesas da viagem. A feijoada vai ser domingo na OEA da Avenida da Civargas. A competição está prevista para setembro, lá em Santa Catarina. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.